Bota que envolve copos, um dos maiores passeios de bicicleta que eu já dei. Eu falei deste passeio num vídeo em que falo sobre os meus maiores 10 passeios de bicicleta. Foi um passeio com esse grupo também, que nós fomos daqui para o nordeste de bicicleta, mas depois cheguei em Vila Franca, salvo erro, o filho do Sr. Valentim foi-nos lá buscar. Portanto, nós chegámos a fazer a volta toda, mesmo assim ainda fizemos 115 quilómetros. Ih, estava muito calor nesse dia. E aqueles dias de verão muito quentes. Bota tusco, e se existes daí? Estás a crepo e o pedalo tio, é? É Bota tusco, o calor brotava. Quando nós chegámos à povoação, só estava cheio de cedo. Não tivemos meias medidas. Parámos na primeira tasca que vimos, ali ao pé num jardinzinho onde haviam uns macaquinhos, uns macaquinhos lá, nesse jardim, lá numa jaulazinha. Perfeitamente, entrámos na tasca, eram girafas. Não eram imperiais, nem tulipas, eram girafas, cerveja. Era para fazer companhia aos macacos, para os macacos que sentirem sozinhos e a gente pediu girafas. Bem, não podíamos girar, mas o biúme, biúme. E o cansaço era tão grande, o corpo estava precisava de líquidos de tal maneira, que eu recordo-me que a cerveja não me fez efeito quase nenhum. Eu pensava que depois ia-me ver aflito para subir a lomba do candaleiro, depois me damos girar. É para a classe que não sentia o efeito para a cerveja, porque foi só uma. E eu subia a lomba do candaleiro da boa. Há histórias com copos, deixa eu ver se eu venho. Já estou a transpirar, não é? Eu não sou a escorrer aqui. E tu, agora estou-te para vir para aqui, fazer... Vou puxar-te um trilho aos meus pedais, foi? O que é que eu disse ainda um bocado sobre estes ganchos aí, estes realmente pendentes de nós? Eu tenho que estar aqui alguém. Estou para lá, estou a bater com o pesado meu. E ele não sai. Patrucho, sai. Sai daí Patrucho, sai. Estás me irritar. É isso mesmo. Vai brincar no tráfico. Acho que há um cruzamento de alguém mais, Patrucho. Bem, acho que por já não tenho mais nenhuma história. E o que é bom para psicólogo é psicólogo. Tchau. Tchau.